A terça-feira terá tempo bom com poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul, por influência de uma massa de ar seco de origem polar, a tendência de pequena queda nas temperaturas. Uma frente fria que ingressa pelo mar provocará chuvas isoladas na divisa com Santa Catarina e mais nebulosidade na faixa central do estado até a fronteira oeste. Sol entre nuvens na região metropolitana. Os termômetros devem variar de 14 a 25 graus em Porto Alegre e de 9 a 23 graus em Vacaria. Pode haver formação de geada nos campos de cima da serra. Em Bagé, mínimas de 13 e máximas de 22 graus. O IPTU da capital vai ficar mais salgado para imóveis médios e de alto valor, mas vai reduzir para as residências de menor preço. Esta é a meta da prefeitura que deve arrecadar 70 milhões de reais a mais já no próximo ano, depois da aprovação pela Câmara de Vereadores da revisão da cobrança do IPTU da capital. Imóveis residenciais de até 60 mil reais passam a ser isentos. A partir daí, as alíquotas variam de 0,4% até os atuais 0,85% em sete faixas de valores dos imóveis. Por outro lado, a planilha do valor venal, que é a mesma há 28 anos, será atualizada. Hoje, em média, os imóveis da prefeitura, para fins de IPTU, são avaliados em termos de cerca de 31%. Ou seja, um imóvel de 100 mil reais para a prefeitura está avaliado em 31 mil reais. Com a nova planta, vai ficar próximo de 70%, muito mais próximo do valor real, e significa que a gente vai mais que dobrar o valor venal. Por isso, a gente reduz as alíquotas. Pelos cálculos do executivo, a metade do total de 767 mil imóveis de Porto Alegre deve ter isenção ou redução do valor. Já os outros 50% terão um aumento médio no imposto de 13%. O percentual máximo no primeiro ano fica limitado a 30% do IPTU pago em 2019. Por que eles não procuram ver as obras que tem na cidade e que não estão pagando o IPTU? Se eles fizessem isso aí, vai dobrar o IPTU e não precisava aumentar nada. Vai atualizar uma coisa que é absolutamente necessária, coisa que há muito tempo não se faz. Depois de sancionado o projeto, a ideia é disponibilizar a consulta dos atuais e dos novos valores do IPTU para a população. A gente vai colocar isso transparentemente no site da prefeitura, para que a pessoa já possa saber quanto que é hoje o valor venal e quanto ficará o valor venal, assim como quanto que ela paga hoje de IPTU. A gente, às vezes, não tem essa noção, né? E quanto que ela vai pagar a partir de 2020, lembrando que essa planta é só para 2020. Então, a gente quer disponibilizar isso até o final do primeiro semestre. A gente, às vezes, não tem essa noção.